Mais um vídeo, e sim, estou com o Notion aberto mais uma vez, e no vídeo de hoje eu queria dar algumas dicas que me ajudam muito a melhorar a minha experiência usando o Notion. O principal motivo pelo qual eu uso o Notion é que ele me permite ser o mais criativa possível na criação aqui dos meus dashboards, do meu sistema, das minhas anotações, de tudo que eu ponho nele aqui. Mas, é claro que, né, nem tudo na vida perfeito tem algumas limitações. Então, por exemplo, quando eu crio um dashboard, sempre aparece essa linha aqui, ó, pra você adicionar um novo, óbvio, né, você pode querer aumentar, mas, por exemplo, aqui no player, no momento sou só eu que, né, trabalho com o meu dashboard, então eu não gosto desse negócio aqui aparecendo. A principal dica que eu quero dar pra vocês nesse momento é bloquear a página. Quando eu faço um page lock aqui, ó, no botãozinho superior direito, esses três pontinhos, e aperto em page, em lock page, né, ou bloquear a página, não sei como é em português que eles colocaram esse menu, vai aparecer esse ícone aqui, ó, no cantinho superior esquerdo, que vai me mostrar que a página tá bloqueada. Então, você tem uma visualização mais limpa somente com os dados. É claro que isso impede você, ó, tô tentando clicar aqui e não vai, ele impede você de modificar. O que pode ser até bom, né, se você quer só um sistema pra visualizar as suas informações ao longo do dia, e depois que você vai fazer a sua edição, colocar as datas de realização e marcar o que foi feito e o que não foi feito. E uma coisa muito boa, é, eu posso simplesmente clicar aqui, ó, no botãozinho de bloqueado, e ele vai desbloquear a página, e aí eu posso vir aqui, por exemplo, ó, fiz um trabalho de, um trabalho artístico aqui, que é um dos meus hábitos, eu já fiz a minha avaliação financeira de hoje, e ir marcando aqui as coisas que já foram feitas, tá? Depois, desde que eu não atualize ou saia dessa página ou mude, eu posso sempre voltar aqui no mesmo botão, ó, e dar um, bloquear novamente, né, o relock. E aí ele volta pra aquele estado bloqueado. Se eu sair, se eu atualizei, eu posso sempre voltar aqui no menu, nos três pontinhos e bloquear ele direto daqui também, tá? Eu vou desbloquear novamente pra eu mostrar as próximas dicas desse vídeo. Então, essa foi a nossa primeira dica, foi o bloquear a página, né, bloquear os dados. E outra dica que eu quero dar é a de hábitos. Eu faço um controle de hábitos, e se você quer também, né, esse dashboard gamificado, tem um vídeo completo sobre ele, vai ter a playlist de todos os meus vídeos de Notion aqui embaixo, esse vídeo tá lá. E tem também nesse vídeo o link para o template gamificado. Eu vou também deixar o link aqui nesse vídeo, pra você ter acesso a esse template completamente gratuito. Você pode abrir e modificar ele do jeito que você quiser. Mas uma coisa que faz parte do meu sistema gamificado são os hábitos. É uma coisa que eu gosto de verificar, né, como é que eu tô fazendo diariamente, se tá indo tudo certo e tudo. Só que acontece uma coisa, eu uso esse, eu costumava usar essa visualização aqui de tabela, onde eu vou simplesmente, né, conforme o dia, marcando aqui os itens, como vocês me viram fazer agora há pouco. Eu venho aqui, marco, fiz essa atividade, né, fiz esse, completei esse hábito no dia de hoje, no caso aqui é o domingo. Só que vejam que o Notion, ele não me deixa diminuir mais do que isso, a minha coluna. Então eu sempre fico com um monte de espaço ocioso aqui, e eu não gosto disso. E quando eu tinha só essa quantidade de hábitos aqui, era ótimo, mas eu resolvi incluir um a mais. Então eu tinha, eu não tinha, no momento de lançamento desse template, esse hábito aqui de checagem financeira. O que que eu percebi? Eu fazia uma checagem semanal, mas às vezes eu perdia alguns detalhes do dia. Tipo, se eu comprei um lanche, se eu fiz uma compra que não tava planejada, se eu esqueci onde eu botei o meu comprovante. Então eu acabo perdendo alguns registros, e depois eu tenho que compensar isso na hora do planejamento geral, semanal ou mensal. Então, eu coloquei aqui uma checagem financeira diária, que é simplesmente pra eu pensar, Ah, poxa, hoje durante o dia eu gastei alguma coisa? Eu fiz alguma compra? Não? Beleza. Então eu não marco nada, porque eu não preciso fazer nenhuma checagem. Aliás, eu não atualizo nada no meu template financeiro, que também vai ter link aqui embaixo pra esse template financeiro que eu uso. E você pode ir na playlist de vídeos de Notion, tem lá mostrando como foi que eu construí esse template, como você pode usar ele também. Então eu não preciso marcar nada nesse template, se eu não fiz nenhum gasto, se eu não tive nenhuma entrada e nenhuma saída. E eu marco aqui, pronto, fiz esse hábito. Vou desmarcar, porque ainda não estamos na segunda. Mas aí eu posso fazer essa marcação aqui. E caso eu tenha, eu faço aquele registro lá, normal, né? É só pra eu lembrar de fazer essa reflexão. E como tá aqui no meu painel principal, eu sempre vejo ele todo dia, quando eu venho fazer a minha revisão diária de produtividade. Só que aí eu tive que adicionar ele, ó, e aí eu fico com uma coluna escondida. Então, em dias muito cheios, em dias muito cansativos, que eu só venho aqui pra preencher, ter que ficar rolando é meio desagradável. Na verdade, eu já achava desagradável não poder ver o dia, né? E aí eu só contava realmente com bom senso, né? Eu sei que domingo é o primeiro, e aí vai indo aqui embaixo. Aí eu pensei, não, eu vou fazer um formato de visualização em lista. Porque, ó, fica tudo compactozinho aqui, eu acho lindo, fica um visual bem mais legal. Só que eu perco as labels, né? Eu perco a indicação, essa coluna é de que. Essa outra coluna é de que. Aí o que eu fiz? Eu criei, ó, essas duas linhas aqui. Labels Mac e Labels iPad. Porque eu uso o meu Notion principalmente no MacBook e no iPad. Também tenho ele no celular, pra eu fazer uma checagem periódica, se eu tiver só com o celular no momento. Mas geralmente eu só uso o Notion e o iPad pra fazer realmente o trabalho completo no meu sistema de produtividade. Então aqui, ó, eu botei as labels e aí eu tenho aqui em cima, ó, certinho, esse equivalente de cada um dos meus hábitos. E aí eu posso marcar eles tranquilamente. Por que que eu botei um labels Mac e um labels iPad? Porque o iPad, ele tem um comprimento menorzinho do que a tela do meu Mac. Então, essa label aqui do iPad, ela fica distorcida lá. Quando eu tô no iPad, eu preciso, né, dos ícones mais próximos e eu preciso de um espaço menorzinho aqui entre eles. Então é só pra isso. Se eu por acaso estiver usando no iPad, eu geralmente faço mais aqui no meu Mac. Mas se eu estiver usando no iPad, eu venho por aqui. E aí essa é a minha dica, né? Se você quiser uma visualização mais compacta, que eu acho muito mais bonita pra os seus hábitos, você vai vir aqui, você pode simplesmente copiar a sua tabela, né, que você já tem. Vem aqui, ó, em duplicar. Quando você duplicar, você vai simplesmente, você pode, né, ó, aqui, ó, copy of habits, né, cópia dos hábitos. Você pode mudar, botar aqui como teste pra eu delatar depois desse vídeo. E eu vou fazer o quê? Eu vou trocar essa visualização para lista. Quando eu troco pra lista, ele geralmente não vem formatado com as minhas caixinhas. Então eu tenho que vir aqui, ó, em propriedades. E eu não preciso da data sendo mostrada, eu preciso o quê? Desses hábitosinhos. Então eu vou botando aqui, ó, marcar todas as caixinhas para elas aparecerem ali. E com todas as minhas caixinhas marcadas, depois é só eu ordenar as coisas na ordem que eu quero que apareça, né? Eu geralmente ordeno com base no, na minha ordem geral do dia. Então geralmente, né, fazer, arrumar minha cama é a primeira coisa que eu faço no dia. Então ela tem que estar em primeiro. Antes de trabalhar eu faço alguma coisa criativa, eu desenho alguma coisa, eu escrevo alguma coisa. Na maioria dos dias, tá? Nem sempre, às vezes eu deixo isso pra fazer no final do dia, mas na maioria dos dias eu gosto de fazer isso logo de cara. E aí eu vou só arrumando aqui na ordem. Quando a ordem estiver arrumada, eu crio aqui com os emojis. E pra criar emojis, como é que eu faço, Jéssica? Deixa eu criar uma nova linha aqui só pra mostrar isso. Aqui, ó, pra fazer o espaço eu só fui andando com a minha barra de espaço no teclado até o momento que eu achei suficiente. No caso aqui do meu computador é até aqui. E pra adicionar um emoji, o atalho é dois pontos. E aí você digita, né, qual é o emoji que você quer. Como eu tô usando todo o meu sistema em inglês, meu computador tá em inglês, eu vou digitar aqui em inglês, ó. Ó, bad. E aí ele vai mostrar quais são os emojis que tem essa compatibilidade. Aí eu escolho ele, vou dando mais uns espacinhas. E agora eu vou incluir, né, esse daí de criação, de arte, que eu gosto de criar alguma coisa todo dia. Adiciono ele. E por aí vai. Então você vai definindo. E aí pode ir ajustando os espaços aqui, ó. Por exemplo, eu tinha esquecido de botar um espaço pra ficar certinho. Na verdade aqui que eu não botei o espaço certo. Aqui eu posso tirar um. E por aí vai. Então, é assim que você cria essas labels pra você ter uma visualização compacta no seu visualizador de hábitos. E agora eu tô usando essa visualização. Então, quando eu preciso, eu só abro aqui as labels e marco do jeito que eu precisar, tá? Essa foi a segunda dica. E a terceira e última dica que eu quero dar nesse vídeo é a forma com a qual eu trabalho com os meus mapas. Eu chamei de mapas aqui, mas são as caixas diárias que você pode ver de sua vida. Então, por exemplo, no meu financeiro, eu tenho aquele painel financeiro completo. No meu vida, eu tenho blocos. Então, eu vou abrir aqui um diferente que ainda está em branco, porque eu ainda tô construindo, pra mostrar esse daqui de saúde que eu pretendo construir essa semana. O que é que eu faço? A primeira coisa que eu faço numa página é colocar o texto menor, não precisa desse texto super gigante, e colocar ela em full width, que é um template com a largura total, né? Pra não ficar aquelas bordas enormes aqui dos dois lados. E aí eu crio sessões. Então, por exemplo, pra minha saúde, eu já posso botar aqui, ó, o atalho H2, ele cria um cabeçalho do tipo de segunda prioridade. Eu põe de segunda prioridade pra não dar clash com o título da página, né? Ficar um tamanho menorzinho. Então, eu sempre tenho um fitness, né? Seriam as atividades que eu vou fazer durante o dia. Que outro bloco eu posso ter? Vou botar um outro H2 aqui. Eu posso ter medic, medical. Então, eu vou ter, sei lá, talvez dados médicos meus, resultados médicos meus, alguma receita médica que eu queira deixar registrada aqui pra consulta. E a gente pode ter também, no meu caso, né, que eu faço, meditation, né? Meditar. E aí, agora eu vou organizar essas sessões. Então, a dica é você organizar as sessões pra vocês ficarem bem ajustadinhas aqui, ó. Então, você vai criando colunas. Nessa aqui do fitness, por exemplo, eu posso criar uma página com o meu cronograma fitness. Mas eu não sei como é que eu vou chamar. Vou chamar, sei lá, exercices. E aí, ó, quando eu venho aqui, a página tá aqui. Eu posso mudar o ícone para, né? Uma bonequinha correndo com os exercícios. Meditação. O que é que eu tenho pra meditação? Eu posso ter práticas de meditação propriamente. Então, eu posso botar aqui meditação. E aí, eu vou botar uma bonequinha aqui. Abrilho preto pra combinar com o meu. Só que eu também tenho em meditação yoga, que é uma coisa que eu gosto de fazer também. Então, eu vou criar uma página pra yoga, porque eu sempre tô pesquisando novas técnicas, aplicativos, formas, dicas. E aí, eu sempre posso pôr essas anotações aqui. Na verdade, já tem até algumas que eu quero trazer para cá. Sei lá, por enquanto eu vou botar a bonequinha também. Depois eu troco isso quando eu for ajustar. E só pra deixar bonitinho, eu sempre ponho uma corzinha aqui pra ele deixar os bloquinhos bem definidos. Isso aqui não é só firula de design, tá? É também pra você ter uma separação visual. O seu olho, ele vai ver a página e ele vai dividir esses blocos quando ele olhar pra eles. Então, ele vai seccionar isso aqui. Então, nos meus mapas, eu tenho isso. E aí, você pode fazer também isso aí pra deixar o seu dashboard mais organizado. Bom, era isso que eu tinha pra compartilhar com vocês nesse vídeo. Dicas de como você melhorar sua experiência aqui no Notion. Eu volto na semana que vem com outro vídeo muito incrível. Eu tenho outras coisas que eu quero mostrar pra vocês, incluindo como eu faço atividades recorrentes. Então, atividades que se repetem toda semana, todo mês, todo dia. Como é que eu posso colocar ela aqui no meu sistema sem ter que toda vez estar digitando a mesma atividade? Qual foi a forma que eu encontrei de fazer isso? E ensinar você também a fazer menus como esse daqui pra facilitar o seu acesso a outras partes do Notion. Então, esses vídeos vão vir em semanas seguintes. Eu espero que, por enquanto, vocês tenham gostado dessas dicas. Se você gostou, por favor, deixa o like, comenta, compartilha com alguém. Isso ajuda muito a eu continuar fazendo esse trabalho, disponibilizando esses vídeos, os templates gratuitamente pra vocês. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. E até lá, mantenha-se criativo. Assim, o início até lá. E até lá. E até lá. Obrigado.